e o recado também vai para os pais o importante para os filhos de vocês é a prática esportiva eu sei que cada time vai ter mais dois técnicos equivalente a cada filho se tem 15 meninos tem mais 30 técnicos no time mas a gente pede que vocês incentivem os seus filhos nunca os desanimem na prática esportiva parabéns a todos, parabéns pelo evento e eu declaro aberto o campeonato de futebol infantil o campeonato de futebol infantil pessoal, nesse instante a gente vai pedir o retorno das bandeiras em seguida a gente vai agradecer os presentes aqui no nosso dispositivo o presidente Hélio Félix o presidente do conselho deliberativo Wagner Batista e os demais diretores Arthur, muito obrigado sempre, você é um cara que está sempre ajudado e aos pais presentes pedimos que deixe novamente o gramado a bandeira de Minas Gerais a bandeira do Brasil em seguida de Minas Gerais depois de Montes Claros e do Maximin em seguida as equipes também pode ser por aqui o Boticário pode ir retirando do gramado Escapsor Golão Tortila os demais podem seguir aqui para a gente podem seguir pode ir saindo Master Construtora Top Rainha também pode deixar no gramado Mota Engenharia Barra Belos Montes Lock Show Aragão todos podem deixar o gramado e vamos ter o jogo de abertura agora jogo de abertura Aragão Construtora versus Lock Show esses retornarão programado momento esportivo